Tatara-tatara-ara 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 Tatara-tatara Você, amanhã de tudo meu você Que cedo entardeceu você De queima a vida só esse aí Mas eu serei você Um beijo bom de sal você De cada tarde vai virar Sorrindo de manhã Você, um riso lindo a luz Você, a paz de seus azuis Você, sereno bem de amor em mim Você, tristeza que eu criei Sonhei você pra mim Vem, mas pra mim Mas eu... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tatara-tatara-tatara-ara Tatara-tatara-ara 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 Você, amanhã de tudo meu você Que cedo entardeceu você De queima a vida só esse aí Mas eu serei você Um beijo bom de sal você De cada tarde vai virar Sorrindo de manhã Você, um riso lindo a luz Você, a paz de seus azuis Você, sereno bem de amor em mim Você, tristeza que eu criei Sonhei você pra mim E mais pra mim Mas eu... Tatara-tatara-ara 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 Da-da-da-da-da-ya Da-da-da-da-da-ya